Olá, pessoal! Esse é mais um episódio da nossa coluna digital Bastidores Políticos, dessa vez trazendo informações sobre a reforma do impulso de renda, a convocação pelo presidente Bolsonaro para as manifestações no dia 7 de setembro e muitas outras coisas sobre a política nacional. Conto com a audiência de vocês! Então, pessoal, é isso aí. Mais uma semana bastante apimentada politicamente em Brasília. A tão desejada, sonhada reforma tributária que se transforma em uma reforma do imposto de renda parece que, de fato, subiu no telhado. Muita divergência, os estados e os municípios não querendo temer uma perda de arrecadação muito significativa e até mesmo dentro do próprio plenário da Câmara dos Deputados, uma divergência muito grande lá para se votar. Provavelmente, nós não teremos aprovação dessa reforma. Por outro lado, o presidente Bolsonaro, que deveria buscar uma calmaria política, faz reatiçar ainda mais, promovendo aí convocações para uma grande manifestação no dia 7 de setembro. Inclusive, defendendo novamente o voto impresso, descumprindo aí um combinado com o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, que após a sua votação disse que esse assunto estava encerrado e combinado com o presidente Bolsonaro. Portanto, descombinado e o presidente nasceu na sua forma mais beligerante de se fazer política. Vamos aguardar aí as manifestações do dia 7 de setembro, toda a movimentação que está tendo nesse sentido. E, mais uma vez, isso só configura aí o desejo, de fato, do presidente Bolsonaro de manter aquecido o debate e a polarização política no país. Lá na CPI do Covid, muita coisa acontecendo, já se encaminhando para o seu encerramento, um relatório que provavelmente trará aí um pedido de indiciamento do presidente Bolsonaro. Enfim, uma discussão bastante intensa também, acalorada, mas que vem perdendo força e perdendo foco. Portanto, é algo que o presidente Bolsonaro começa a superar. Porém, lá no Senado tem uma discussão que está bastante quente. A possibilidade do presidente Bolsonaro recuar na indicação do ex-ministro da Justiça, André Mendonça, e indicar agora o procurador-geral da República, Augusto Aras, que está sendo sabatinado nessa semana para ser reconduzido como procurador-geral da República. De fato, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre, não está disposto, de forma alguma, em fazer a sabatina do indicado presidente André Mendonça. Isso tudo tem impacto, interferência lá no Supremo Tribunal Federal, que está aí também num desgaste, numa discussão bastante acalorada com o presidente Bolsonaro. Então é isso, pessoal. Semana que vem traremos mais informações sobre os acontecimentos dessa semana e as perspectivas da semana que vem. Conto com a audiência de vocês. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, nos acompanhe. Estaremos sempre aí trazendo boas informações para vocês. Um grande abraço a todos.